Você tem dúvidas ou quer aprender um pouco mais sobre ARG Survival Movement? Então junte-se comigo na nossa segunda live bate-papo com participações para live especiais. Fizemos a nossa live e foi um sucesso. Então junte-se a gente na nossa segunda live, tire suas dúvidas e faça sua pergunta. Contaremos com participações especiais como o canal Eu Sou Bravo do Nasa Martins que esteve junto com a gente na nossa primeira live bate-papo. Contaremos também com a participação para a live especial do canal Neno Fera Tiago que também esteve junto com a gente na nossa primeira live bate-papo. E teremos participações novas na nossa segunda live bate-papo. Teremos a participação do nosso admin Yuri Cabral que joga no nosso servidor e também o participante King que é outro admin do nosso servidor. Juntos vamos tirar todas as suas dúvidas. Teremos um bate-papo descontraído, engraçado, super divertido para lá que é especial. Então já agenda aí que amanhã às 8 horas da noite estaremos ao vivo aqui no meu canal respondendo a perguntas de vocês como fez o Mega Frost na nossa primeira live bate-papo. Se você perdeu a primeira live, quer olhar como que foi a pegada, dá uma olhadinha no link que vai estar na descrição e no card aqui em cima para você dar uma olhada na nossa primeira live bate-papo do canal. Então eu conto com a participação de todos vocês para a nossa live que começa às 8 horas aqui no meu canal. Então já ative o sininho para você não perder a notificação da nossa live. E espero vocês! Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos da manhã e do vídeo de alguns games mais ou menos na área. Dessa vez aí tem um vídeo para falar sobre novas mudanças que vamos terminar no seu livro. Estou falando um pouco do Batman porque são exatamente 3 horas da manhã que eu vou gravar nesse vídeo para vocês para sair ainda hoje por volta da Vé. Então vou estar falando um pouquinho mais baixo para não estar parando. a tantos vizinhos aqui como a esposa que já está dormindo. Bom pessoal, então no vídeo de hoje eu queria gravar aí para dizer que o canal está prestes a completar um ano como foi feitado e durante esse um ano várias coisas aconteceram. Abrimos nosso próprio seguidor, séries no canal que vocês estão apoiando, a modificação. Então muita coisa aconteceu durante esse um ano, muita coisa a gente fez, muita coisa a gente errou. É errando o que a gente aprende com várias escolhas, inclusive escolhas para o meu servidor. Há algumas escolhas que eu errei em estar escolhendo aí para pessoas para estarem junto comigo, administrando o meu servidor. Mas enfim, é errando o que a gente aprende pessoal. Então a gente já estou aqui hoje para falar sobre as novas mudanças que terão no meu servidor. Nada demais, nada que vocês devam se preocupar. Até porque o servidor está indo muito bem. E é aquela esquema pessoal, o time que está ganhando, a gente também tem que mexer para ele continuar ganhando. Então se o servidor está bom, a gente tem que mexer para o servidor continuar sendo bom. Mudanças são necessárias a todos os momentos. Sejam eles os momentos ruins ou os momentos bons. É claro, tudo que é positivo eu vou tentar sempre manter aqui para vocês. Antes de falar sobre as mudanças que vai ter no meu canal, aí no servidor, a partir de agora tem o Seja Membro pessoal. E como Seja Membro, tem algumas vantagens que eu vou estar lendo para vocês. Essas vantagens que vocês vão estar ganhando no meu servidor. Por exemplo, você patrocinando por apenas R$ 7,99. Você pode estar jogando juntamente comigo. Eu vou estar gravando um vídeo agora com patrocinadores. Vou dar uma atenção, um carinho maior para esse público. Vocês vão estar ganhando vantagens no meu servidor, como recursos, itens, prêmios, entre várias outras coisas. Você vai receber e o meu servidor leva um 78% do seu personagem e vai participar de um grupo exclusivo do WhatsApp. A minha intenção é que se a gente conseguir manter o servidor que a gente está, a gente abrir um servidor para os patrocinadores. Então todos esses que eu vou falar, todas essas classes, se a gente conseguir abrir um grupo para os patrocinadores, terá aí o God liberado e todos que colaborarem terão acesso a esse servidor. Só que antes de a gente abrir esse servidor para os patrocinadores, a gente precisa manter o nosso servidor PVX médio. Então se a gente conseguir renovar o PVX médio por um ano, a gente vai abrir outros servidores, como eu já trouxe vídeo aqui e já falei para vocês. Patrocinando por apenas R$ 15,99, você joga comigo, ganha vantagem, recebe o level 83, um grupo exclusivo de patrocinadores e ganha um casal de dinuir a sua escolha. Lembrando que esse casal de dinuir são mensalmente, então por exemplo, esses valores que eu estou passando são todos valores mensalmente. Então se você contribui com R$ 15,99 durante um mês, você ganha um casal de dinuir. Se você contribuiu no próximo mês, você ganha outro casal de dinuir, sempre a sua escolha. Lembrando que estão sempre as novas regras que eu não vou passar nesse vídeo, que eu já trouxe o vídeo no canal. Se você não viu as novas regras do meu servidor, dá uma passadinha lá ou entra no nosso grupo do WhatsApp e pergunta lá que a gente vai estar postando para você. Por R$ 52,99, você joga comigo, ganha vantagem no meu servidor, recebe o level 89, um grupo exclusivo para patrocinadores e 3 casais de dinos e a sua escolha. E por R$ 100,00, que é o nosso pacote máximo, você joga comigo, ganha vantagem, recebe o level 99, grupo exclusivo para patrocinadores, 4 dinos e a sua escolha. Então, por enquanto, é isso que eu tenho a oferecer com você, seja membro, apoiando aqui e apoiando o meu canal também, para a gente sempre estar aí cada vez mais evoluindo. Lembrando que isso aqui pode mudar com o decorrer do tempo, posso adicionar mais itens aqui, mais vantagens. Se vocês aí tiverem alguma escolha ou alguma indicação que eu possa estar colocando nesse seja membro aqui, nessa nova opção, nessa nova oportunidade do canal, já deixa nos comentários que depois eu vou dar uma olhadinha, pessoal. Vamos falar, então, agora, do que vai mudar no nosso servidor, pessoal. Nosso servidor, graças a vocês, está tendo muito player. Quase todo dia nosso servidor está lotado. Abrimos com 14 slots. Já aumentamos para 20. Vamos ter que aumentar para mais, porque, galera, ainda bem que está entrando, está curtindo o servidor. Então, vai acontecer algumas mudanças a partir de hoje no nosso servidor. Então, players ativos e novos players que vieram jogar, prestem muita atenção nos itens que eu vou falar aqui para vocês. Jogadores iniciantes que começavam o level 63 no nosso servidor, começaram agora com o level 1, pessoal. Eu vou tirar esse level 63 inicial, que a galera começou, porque eu estou sentindo que a galera está começando com o level 63. Ela está perdendo a essência de ficar com a mão do XP, jogar no servidor, aquele gosto de jogar no servidor para subir de level, para desbloquear em gramas. Então, eu vou voltar tudo, vou zerar esse XP. Quem já está no seu level 63, 72, 72, vai continuar a mesma coisa. Isso serve apenas para novos players que forem entrar no meu servidor. Porque no trailer do servidor, eu falo que a gente vai começar com o level, os novos players, eu vou começar com o level 63. Inclusive, aquele trailer do canal não vai ser mais aquele. Eu vou fazer outro trailer depois, tanto para o canal, tanto para o servidor, com as novas regras, as novas mudanças, é que ela não se aplica mais, pessoal. Nossa tabela de preços do servidor, ela vai ter um reajuste. Tem muita galera aí, fadando, comentando com a gente sobre alguns preços aí. Então, a gente vai ter um reajuste na tabela. Vocês vão observar que durante essa semana, eu vou estar postando reajuste na nossa tabela, lá do lado do servidor. Novas regras, como eu já falei, já trouxe vídeo. Então, fiquem atentos nas novas regras que a gente colocou. Se você não sabe, dá uma chegadinha no vídeo lá. Passa depois, ou lá no grupo do nosso WhatsApp, com o link que está na descrição, e pergunta quais são as novas regras. Cuidado para você não tomar banho por bobeira, por desrespeitar uma regra do servidor. E aproveitando também, por falar nisso, eu queria fazer um convite para todos vocês. Para hoje, a partir das 8 horas da noite, vamos fazer a nossa segunda live bate-papo, com participações aí do canal Meno Fera. Eu sou o Bravo, King e o Yuri. Vamos estar tirando as dúvidas de vocês sobre o ARC, tanto o PagoBio, quanto para PC, quanto para as outras plataformas. Vamos estar falando sobre o novo mapa do ARC. Enfim, vamos estar falando várias coisas interessantes, galera. Então, lembrando, se você curtiu, já deixa seu like e já se inscreve no canal, que você ajuda demais. Mesmo que a gente está crescendo cada vez mais. E fiquem atentos aí às novas mudanças do nosso servidor. Nosso servidor está crescendo a cada dia. Estamos tendo cada vez mais players novos. Nós, Edmins, estamos sempre atentos, sempre de olho em qualquer coisa que acontece no servidor. Para ter um jogo justo e claro para todos. Galera, a galera aí que curte o canal, quer se tornar membro aí, se torne membro. Me chama lá no WhatsApp depois para você estar ganhando aí as suas vantagens por estar ajudando o nosso servidor. Nada para uso pessoal, até tudo o que é. Eu falei esses dias no grupo. Todo o dinheiro arrecadado é para o uso do servidor, galera. Tudo. A gente pega, paga o aluguel do servidor. Seja por três meses, um mês, um ano. O que sobrar, a gente vai tentar alugar novos servidores. Comprar itens para o servidor. Enfim, sempre vai ser investimento para o servidor, galera. Então, se você curtiu, já deixa seu like. Se torne membro. E você aí que tem alguma sugestão para o nosso Seja Membro, já deixa nos comentários que eu vou estar lendo depois, galera. Então, logo mais a gente se vê às oito horas ao vivo aqui no canal para a nossa segunda live do bate-papo com menos fera. Eu sou o bravo, Yuri, e o que é leve? Fiquem em Deus com Deus e até daqui a pouco. Foi! Fiquem em Deus com 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 Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho